E aí, gente? Eu vim aqui pra trazer pra vocês três séries que eu assisti em 2020, que eu posso dizer, assim, que elas estão top 10 pra mim. Eu vou começar com um Doing, que foi uma série muito show que eu assisti, já botei vários vídeos aí, que tem como protagonista o Hugh Grant e a Nicole Kidman. Por um triz ele não ganhou o Grammy, que ele nunca tinha feito um psicopata, um vilão, enfim. E por um triz ele não ganhou. E essa série, ela foi super aclamada, assim, ninguém tava acreditando muito, mas a diretora da série é muito boa. É a mesma do Big Little Lies, que também ganhou vários Grammys. Então, essa aqui, assistam. Vale muito a pena assistir. Ela é da HBO, então deve ter aí pela internet. Muito fácil de achar. Essa não tem no Netflix. Agora, tem uma da Netflix que é muito legal, que é Ratched, que a Sarah Paulson também tava concorrendo no Grammy, mas ela não ganhou. Mas eu achei super show, assim, porque é do mesmo diretor do American Horror Story, que eu gosto muito que ela participa também. E essa série traz pra gente, assim, eu vou até botar meu vídeo que eu já fiz sobre ela no final, pra quem quiser assistir. Ela nos traz a história da enfermeira, que aparece lá no filme Um Estranho Ninho, que é uma enfermeira, assim, bem louca, bem ruim mesmo, bem carrasca. E eu achei muito legal. A Sarah Paulson fez ela super bem. E a história é bem divertida, assim, não é arrastada. No fim, fica mais legal ainda do que no começo. No começo eu comecei a achar meio assim, ai, não tá igual a American Horror Story, mas depois foi. Ficou muito show, assim, valeu a pena assistir. Uma outra é o... A Bom Dia Verônica, que eu falei em vários vídeos aqui no canal, vou colocar também lá atrás. Falei direto, assim, porque eu li o livro, assisti a série, comentei sobre os dois, e é uma série, assim, fantástica. Ainda mais que eu tô gravando o vídeo no Dia da Mulher, dia 8 de março, então, mais ainda, fica aí a dica pra mulheres feministas, mulheres que batalham mesmo, porque Bom Dia Verônica é muito show, fala sobre relacionamentos abusivos. A Verônica é uma escrivã da polícia, mas ela tenta ser uma detetive, assim, e acaba descobrindo certas coisas que a polícia tá encobrindo e tenta resolver com as próprias mãos, e dá um monte de coisas que acontecem, né? Mas essa série, sim, ela vale muito a pena ver, eu achei muito boa. O pessoal lá fora, também, do exterior, gostou muito. Então, são séries, assim, que os brasileiros estão se sobressaindo. Tô muito impressionada, assim, com as séries brasileiras. Tem umas, claro que, né, são ruins ainda, mas essas que estão na Netflix, tá valendo muito a pena assistir. E também, não posso deixar de fora um sucesso mundial, que foi O Gambito da Rainha, né? Que foi também de 2020, eu assisti várias séries em 2020, agora que eu tô vendo. Mas também, pandemia, não tinha muito pra fazer, né? E que conta a história da Beth Harmon, e que ela jogava xadrez desde pequena, e conta toda a história, a trajetória dela, o que ela passou. É uma personagem fictícia, não existe no mundo do xadrez, né? Mas, nossa, é uma série, assim, que mostra a construção do personagem dela, mostra o que ela fez pra chegar lá, o que que ela conquistou, o que que ela perdeu, o que que ela não tinha, o que que ela tinha. Tipo, a construção do caráter. Então, é muito bonita essa série, o elenco é muito bom, que eu sempre acho que o elenco ajuda. Então, assim, vale muito a pena assistir essa, assim, por essa pegada mais, assim, de construção do personagem. E essa atriz tá fazendo tudo hoje em dia, né? Porque ela realmente é muito boa. Então, essas foram minhas dicas. Eu só quis mostrar pra vocês um pouco das séries que eu assisti de 2020, pra caso alguém quiser assistir, tá aí as dicas. Tchau.